Textura do GTA Cartoon Vamos lá então Agora você não precisa baixar ele só pra pegar as texturas não Agora vai estar aqui ó Faz a pena baixar aqui ó No meu blog você baixar lá ó Vai estar todas as substitu... Substitué rua Co da areia Essa porra toda Vamos ver aqui Aaaaaah 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.